As exigências do cotidiano, com trabalho, família, os compromissos do dia a dia podem acabar não deixando espaço para atividades físicas. E o sedentarismo traz diversos riscos para a saúde, especialmente para quem já completou 40 anos. E para as mulheres nessa faixa etária, é fundamental encontrar um espaço na rotina para se exercitar. Entre 150 e 300 minutos de atividade física moderada por semana. Essa é a recomendação da Organização Mundial de Saúde, para quem quiser manter o físico e o mental em dia. Mas nem sempre é fácil. Eu digo que eu sou uma sedentária convertida. Tem que ter disciplina, né? Para a gente se forçar, né? Infelizmente, não dá para contar com a motivação. No Brasil, 60% das pessoas são inativas fisicamente. O sedentarismo traz sérios riscos à saúde, como alguns tipos de diabetes, problemas cardiovasculares, posturais, articulares e até problemas emocionais. A gente tem que sempre incluir, né? Entre trabalho, estudo, tem que sempre tentar se exercitar, manter o corpo em movimento. Na faixa etária entre 40 e 50 anos, a falta de atividades físicas pode aumentar em até 30% o risco de morte precoce. Depois de uma certa idade, você cai muito, né? O metabolismo, a questão da disposição, né? Tudo com a menopausa, pior ainda, né? Então, para mim, ajudou bastante. A partir dos 40 anos, tanto homens quanto mulheres começam a ter perda de massa muscular e de massa óssea. No caso das mulheres, a perda pode ser maior, por causa das alterações hormonais. Nesta fase da vida, a atividade física é ainda mais importante, especialmente os exercícios de força. É como se a gente fizesse uma poupança de músculos, para que lá na frente, atividades do dia a dia possam ser feitas com autonomia e independência. Ainda é comum que as pessoas procurem os exercícios apenas quando sentem dores ou sofrem algum tipo de lesão. Quem é sedentário precisa tomar alguns cuidados ao começar a prática. Começar gradativamente, uma caminhada, um exercício em lago, uma natação, um pilates, exercícios que não gerem tanto impacto para ela, nesse início principalmente. Docinéia procura se manter ativa. Aos 60 anos, ela explica que ao longo do tempo foi adaptando o tipo de exercício à fase da vida. Hoje, tem uma intensidade menor, mas de uma forma mais consciente, já voltada para a questão da saúde, do bem-estar. Então, esse crescimento, eu acho que vem com o tempo, com a nossa maturidade. Então, eu não posso dizer que sempre foi a mesma coisa, porque a cada busca você vai aprimorando e tendo um pouco mais de consciência sobre o porquê e a importância da atividade física no nosso dia a dia. Para a Rúbia, que é fisioterapeuta e nunca deixou de praticar algum tipo de exercício, é preciso priorizar as atividades físicas. A atividade física, ela entra na agenda como qualquer outra atividade. Eu tenho várias atividades profissionais. Então, ela está na agenda e eu me preparo para isso, né? De manhã ou à tarde ou à noite. No momento, eu treino num intervalinho de horário de almoço, treino no final de tarde ou treino à noite. Então, tem que ser colocado na agenda como qualquer outra atividade nossa. O resultado de uma prática constante é duradouro e vai refletir na longevidade e na qualidade de vida. A atividade física já foi demonstrada em vários estudos que tem um fator protetor contra várias doenças, né? São muitas doenças. Então, contra o diabetes, contra a hipertensão, colesterol alterado, né? Nós temos também estudos em câncer, alguns cânceres, principalmente mama, cólon, câncer de próstata. Então, a atividade física é protetiva. Em relação a transtornos de saúde mental também, depressão, ansiedade e até mesmo a própria demência, né? Existem muitos estudos que mostram que a atividade física reduz o risco de Alzheimer e também pode retardar o início. E também em relação às quedas, osteoporose, né? A força muscular. Então, a atividade física é essencial para que o idoso tenha a longevidade, né? Com independência, com autonomia e qualidade de vida. Com a atividade física, com autonomia e qualidade de vida.